Olá, ela é produtora e editora da rádio Novelo, especializada em podcasts. Já trabalhou como coordenadora, repórter, produtora e apresentadora nas rádios Bandeirantes e Sul América Trânsito, em São Paulo. Em 2016, ganhou o prêmio CNT de Jornalismo com a reportagem Mulheres no Trânsito pela Rádio Sul América. Ex-aluna do curso de Jornalismo do Mackenzie, formada em 2014, hoje atua como documentarista e podcaster. O Projeto Memória, 20 anos do curso de Jornalismo, recebe hoje a jornalista e radialista Natália André. Natália, obrigada pela presença. Não é a primeira vez que você volta. Obrigada, Vandane. É sempre bom tê-la conosco, tá bom? Natália, por que você escolheu fazer jornalismo? É, eu era muito perdida na época da escola, assim, sobre pra onde eu ia, assim, porque eu não gostava muito, eu ia muito bem, sempre fui muito bem, assim, naturalmente na escola, não sou um gênio, não é isso, mas eu levava. Mas a dificuldade era, inclusive, de saber qual era a área ali que eu gostava mais. Então, eu pensei em engenharia, não tinha nenhuma condição de fazer engenharia. E aí, depois, mais pro final, assim, pro terceiro colegial, eu tive uma grande professora de história, e aí eu comecei a entender que eu gostava daquilo, e eu era, obviamente, muito curiosa, como todo jornalista precisa ser. Eu gostava muito de ler, então eu comecei a entender que poderia ser pra aquele lado. Mas ainda cheguei a me matricular em arquitetura, e aí, quando eu passei no Mackenzie em jornalismo, eu falei, não. É por aí. O coraçãozinho foi mais pro jornalismo, e aí fui, foi bem do nada, assim. Mas não me arrependo, não. Mas eu acho que eu teria sido feliz também em fazer arquitetura. Fazer arquitetura. Eu sempre gostei muito, a escola que eu estudei falava muito sobre o Mackenzie. E eu conhecia, assim, aí tinha ex-alunos que já tinham vindo pra cá, e eu adorava, acho que também pelo meu lado da arquitetura, eu adorava o lugar, assim, o centro de São Paulo, gostava de imaginar que eu pudesse estudar no centro. E eu aproveitei muito, assim. Aproveitei demais todo esse entorno do Mackenzie e o Mackenzie. Toda a estrutura é incrível, enfim. É por isso que eu queria te perguntar em cima disso, como foram os seus anos na universidade? A que você falou que aproveitou bastante. Imagina que você seja referindo-se não só à sala de aula, mas ao entorno. Sim, ao entorno. E os professores. Eu adorei fazer faculdade aqui. Mas a gente é muito jovem, né? Eu, quando eu volto, e como você disse, já voltei algumas vezes pra participar de algumas bancas. Palestras. Palestras, isso. E até cheguei a dar uma oficina bem legal de rádio aqui. E eu penso, nossa, como eu poderia ter aproveitado muito mais. Mas sim, eu aproveitei dentro da minha maturidade da época. Mas, nossa, com a minha cabeça de hoje, eu aproveitaria muito mais, assim. Com certeza. O que você conseguiu aproveitar de verdade mesmo? Tirar da universidade e levar pra sua carreira? Sim, eu acho que a base teórica é muito importante. A prática foi muito bacana, porque foi minha primeira experiência no rádio. Depois acabei começando e fazendo aí minha carreira no rádio. Então, foi muito legal. A primeira vez que eu fui pro estúdio de rádio do Mackenzie foi incrível. A parte prática foi muito legal, quando mandaram a gente pra rua pra fazer as matérias. Foi incrível. Mas, eu acredito que a parte teórica foi o que mais tirou, assim, da caixinha. Porque eu li muitos livros importantes, eu conheci muitos autores, que eu já, às vezes, só tinha ouvido de nome, mas me aprofundei. Eu acredito que essa parte da faculdade é muito importante, porque a prática, você sabe bem, assim. Depois, quando você vai pro mercado, você, enfim, conhece muito, né? Mas, porque é uma profissão muito prática. Mas, a base teórica é muito importante e, na rua, a gente não consegue tanto, né? Essa base teórica. E, já que você falou dessa questão da base teórica, a profissão de jornalismo, ela não é mais necessária o diploma pro exercício legal da profissão. A universidade é importante ainda? Sim. Na formação do jornalista? Com certeza. E, acho que, muito por esse lado da teoria. E, teoria em jornalismo, quem estiver assistindo e estiver, né, com vontade de fazer jornalismo, a gente estuda sociologia, filosofia, a gente teve história da arte. Então, são, não é a teoria do jornalismo. Que isso, inclusive, precisa, inclusive, se desenvolver mais, né? O Brasil não tem, acho que é um problema mundial. A gente não tem grandes filósofos atuais, contemporâneos, falando sobre a comunicação. E, acho que até nas artes, enfim, cinema também, a gente não tem tanta base teórica, não tem tanta teoria. Atual, a gente estudou muito escola de Frankfurt, então, assim, a comunicação não é muito estudada. É muito, eu tenho certeza que o Mackenzie tem muitos professores estudando, mas não tem ainda tanto incentivo, né? A gente não conseguiu se atualizar tanto. E, eu acho que também tem a ver com a formação. De repente, é, aumentar ainda mais a possibilidade da gente ter mais teoria. E, acho que a prática também, é, acho que isso tem sido um, eu tenho visto, assim, eu tenho amigos que querem ser professores e estão fazendo esse caminho inverso, assim, para voltar para a faculdade e para ser professor. Eu acho que isso é bem importante, porque é muito importante a gente ter professores que tenham passado pelas redações e as redações mudam muito, né? A redação de hoje é muito diferente de quando eu entrei e eu tenho uma carreira de menos de 10 anos. Eu vi muitas transformações. Então, acho que é importante também para a faculdade trazer esses... Profissionais. Esses profissionais que estão acompanhando o mercado como ele está hoje. Eu queria falar dessa formação, né? Você é formado em 2014, que mudou de lá para cá, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. O Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus e ginópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. O Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo, está de volta. Ao meu lado, a jornalista e radialista Natália André, ex-aluna do curso. Natália, no bloco anterior, eu finalizei falando, você se formou em 2014 e você estava falando das mudanças. O que mudou? Você estava no mercado durante a faculdade. E desse tempo que você se formou para cá, o que mudou? O que você sentiu de mudança no jornalismo? As redações estão cada vez mais vazias. Tenho certeza que com todo mundo que você conversar, acho que vai ser a principal reclamação. E é uma reclamação mesmo, porque a profissão está no meio, eu sou muito positiva. Então, eu acredito que a gente está num turbilhão de mudanças tecnológicas, de gestão. E a gente está num momento mais difícil, que é justamente essa bagunça. Mas isso vai passar e a gente vai transformar a profissão. Mas ela vai precisar passar por uma transformação. Porque atualmente as redações ainda têm gestões muito antigas e é um processo totalmente novo. Então, são pessoas que... E antiga não quer dizer que seja uma pessoa idosa, uma pessoa velha cronologicamente falando. Não é isso. Porque as pessoas se atualizam. Mas são pessoas desatualizadas, que não estão acompanhando, que têm os podcasts no rádio, têm a internet, a informação chega muito. Na Sul América a gente recebia muita mensagem de WhatsApp e os ouvintes eram os repórteres. Uma participação efetiva do ouvinte. Totalmente. Nessa questão que você falou do rádio, do podcast, por exemplo, você é uma pessoa que sempre trabalhou com rádio, né? Como é que o rádio está nesse momento do jornalismo? Eu sempre acreditei e foi na faculdade que eu vi isso, inclusive da professora Marcia Detoni, que o rádio nunca morreria. Era o veículo ou o meio, melhor dizendo, o meio que mais ia conseguir se adaptar. E eu continuo acreditando. Eu acho que as rádios têm se sacudido aí para entender essa nova onda, porque é um novo formato das pessoas se comunicarem, um novo formato das pessoas ouvirem. Não só notícia, elas não querem mais ouvir só notícia. Elas querem ouvir de todos os assuntos que interessam e que não interessam, inclusive. Tem podcast de absolutamente tudo, né? E as rádios lá atrás, e lá atrás pouquíssimo tempo, há cinco anos, eu estava na Rádio Moderantes quando começou essa conversa de podcast, e a gente lá e outras rádios faziam, acredito que um caminho errado. punham a programação da rádio como podcast. Não era um material preparado para podcast. Exatamente. Aí quando virou essa chavinha, quando as pessoas entenderam que o podcast, ele precisa ser um conteúdo para podcast. Tem que ser, muitas vezes, uma equipe que faça isso. A CBN fez muito bem isso com o Vozes, acabou de ganhar um Vladimir Herzog. Mas ainda é uma novidade, né? É uma novidade completa. Esses dias mesmo, eu estava participando de um evento, e eu descobri que a gente, na Novelo, está tentando trazer um podcast que não é muito feito ainda no Brasil, que é o podcast no formato narrativo. A gente tem muito mesa redonda, mas o narrativo ainda não é muito feito. E eu descobri nesse evento que os Estados Unidos, tudo bem isso, a gente já sabia, mas que a França também é um país que está muito avançado no podcast narrativo. Então, assim, está muito no começo, mas a gente já estuda novos formatos e tem muita gente fazendo. Eu queria mudar um pouquinho, falar um pouquinho de você. Eu te considero uma ativista. Você me considerei desde a época da faculdade. Você é feminista. Como é que o jornalismo engajado, em especial para a mulher, como é que você analisa hoje o jornalismo mais engajado, em especial para as mulheres? Uma bela pergunta. Eu já imaginava na faculdade uma profissão bem feminina, porque na minha sala... Até hoje. Isso. Vai, de 40 pessoas, 30 eram mulheres. Então, óbvio que ele já tem um reflexo, porque mesmo que as mulheres não se considerem feministas, é um fato feminista isso, de ter mais mulher do que homem. Isso não tem o que dizer contra. E as redações são muito femininas. Eu trabalhei na Sul-América, a equipe tinha pouquíssimos homens também. E agora na Novelo também. Então, assim, eu vejo que é isso. Muitas mulheres têm saído, muito mais mulheres têm saído das faculdades do que os homens. E eu acredito que nós, mulheres, somos muito mais engajadas, somos muito mais resistentes. Eu tenho certeza disso. Somos muito mais persistentes, atentas. Eu tenho muito orgulho dos resultados que essas equipes femininas que eu participo e que eu participei deram. E trabalhando também em outros lugares com mais homens, desculpa, mas não era a mesma coisa. E tem homens incríveis, não é isso, não é vamos acabar com os homens no jornalismo, não é isso. Mas eu fico bem orgulhosa de participar, de ser uma profissional de uma profissão que seja bem feminina. E o engajamento, você acha que, principalmente nesse período que o jornalista está passando, de fake news e tal, qual é a necessidade dele dentro do jornalismo? Independentemente de ser homem ou mulher? Homem ou mulher, tá. É uma dificuldade bem grande, né? Eu trabalhei, fiz um frila bem bacana no Yahoo ano passado, durante as eleições. E foi uma loucura, assim, foi desesperador porque era essa loucura das fake news. E é muito difícil, né, porque as informações chegam de todos os lados, inclusive chegavam informações na redação que a gente corria para ir atrás, para conseguir apurar. Óbvio que a gente tinha ferramentas para apurar e as pessoas não têm, né, elas acreditam nisso. Mas eu lembro de discussões com amigos jornalistas que eram um incômodo nosso, porque virou uma loucura tão grande. E o papel principal do jornalista é a apuração. Então, assim, qualquer equipe tem que ser boa em apuração. Mas aí começaram a criar equipes para apurar a fake news. E aí essas equipes começaram a se sobressair de um jeito estranhíssimo, assim. Eu lembro que foi uma polêmica nas minhas rodinhas, assim. A gente falava, cara, mas é muito louco os veículos falarem, Nossa, a gente tem uma equipe de apuração de fake news. Deveria ter todo mundo, todo mundo ali deveria ser um bom apurador. Porque se não for bem apurada a informação, qualquer informação pode ser uma fake news. Enfim, eu acho que serviu para a gente, talvez, reforçar, né, que talvez a apuração, então, não estava sendo bem feita. Porque tiveram que surgir equipes só para isso. Acho que tudo isso vale para melhorar a profissão. Então vale a pena ser jornalista. Muito. Natália, é um prazer recebê-la. Obrigadíssimo. Mais uma vez, né, você já está sempre de volta. Espero que você volte. Eu quero mostrar esse material para os alunos que estão chegando também, para eles terem essa visão da profissão. Obrigado. Obrigada, passou muito rápido. Passou muito rápido. Obrigada, André. E o nosso muito obrigado também a você, que nos acompanhou até aqui. Até o próximo episódio do Projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.